Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Lírio da Silva Ferreira Nasceu em 19 de maio de 1898 em Recife, Pernambuco. Desencarnou em 14 de janeiro de 1965 em Recife, Pernambuco. Na obra Grandes Espíritas do Brasil, Zeus nos conta que Lírio da Silva Ferreira era filho de Domingos da Silva Ferreira e Amália de Carvalho Ferreira. Com 19 anos, Lírio casou-se com Dona Maria da Glória. Eles tiveram 10 filhos. Lírio Ferreira exerceu a função de caixa na Companhia Brasileira de Linhas Correntes S.A. durante 44 anos. Em 1918, Lírio foi pela primeira vez à Federação Espírita Pernambucana, levando sua empregada obsediada para receber tratamento espiritual. Por cerca de um ano, Lírio compareceu às reuniões públicas, anotando quanto lhe era dado ver e ouvir. A doente, após ficar curada, esqueceu-se do meio espírita. Lírio, ao contrário, mergulhou célebre e coração na doutrina, ampliando seus conhecimentos na leitura de inúmeros livros espíritas. Tornando-se sócio da FEP, foi logo chamado para auxiliar no Departamento de Assistência aos Necessitados, aonde deu o melhor dos seus esforços. Foi convidado para participar da Comissão de Contas e, após vários anos, ocupou a Vice-Presidência da FEP. Subiu à presidência e, apoiado por todos, que já lhe conheciam o caráter, a agilidade, no trabalho, o coração evangélico e a cultura doutrinária. Sendo sempre reeleito, conduziu a Federação Espírita Pernambucana com um pulso firme, em perfeita sintonia com as suas diretrizes. Lírio Ferreira foi sempre um sincero amigo da Federação Espírita Brasileira, que teve nele um admirador profundo e leal. Dedicava uma consideração sem limites ao presidente da Casa de Ismael, A quem dava ciência de tudo quanto se passava no seu estado, com ele permutando ideias sobre a solução dos assuntos mais inquietantes e delicados do campo espírita. A sua constância ao trabalho, a sua integridade moral e a sua fidelidade aos princípios doutrinários foram o escudo contra o qual, em vão, se arremessaram as setas da malevolência e do despeito. Ocupou a presidência da FEP por 14 anos. Durante esse tempo, ele dirigiu a revista A Verdade, traçando-lhe uma orientação rigorosamente espírita com trabalhos doutrinários bem escritos. Onze dias após a sua última reeleição, foi Lírio acometido de enfarte, que o conservou afastado por algum tempo das atividades junto à FEP. Mas, logo que lhe permitiram as forças físicas, ele continuou a frequentar a sua querida casa e até mesmo a presidir-lhe as reuniões. Sua maior alegria, nos últimos tempos, era dar a FEP, a chamada Casa de Itaugiba, uma nova sede, com novos departamentos assistenciais. Apesar das dificuldades financeiras, ele conseguiu, graças à perseverança de seus esforços, levantaram as novas construções, deixando-as em fase de acabamento e já com algumas instalações em plena atividade. Lírio, da Silva Ferreira, foi um modelo de virtudes e de trabalho construtivos na seara espírita brasileira. E, se mais não se projetou, foi por causa de sua extrema modéstia e humildade. Foi sempre um incansável trabalhador, um abenegado servo na vinha do Mestre Jesus. Por tudo isso, pela sua vida, Lírio da Silva Ferreira está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira. Lírio da Silva Ferreira está no Limear das Estrelas. Lírio da Silva Ferreira está no Limear das Estrelas.